Música Ela te surpreende, o grave bate forte Ducato cala a boca, com a gente ninguém pode Aê, é a Ducato Ducato cala a boca, atura ou surta o mané Música Fazendo tudo tremer, coisa fora do normal Parece terremoto, vai fazendo passar mal Alto-falantes, Stronder, grave destruidor Com os módulos, Taranta, a gente bota o terror Ostentação que representa, essa loja tem o dom Potência e qualidade, muita pressão pro seu som Potência e qualidade, muita pressão pro seu som Tucato cala a boca, que chegou pra comandar Tucato cala a boca, que chegou pra comandar Tá tocando forte, quero ver me superar Tá tocando forte, quero ver me superar Tucato cala a boca, Tucato cala a boca Direto do Mato Grosso, deixando a parada louca Tucato cala a boca, Tucato cala a boca Direto do Mato Grosso, deixando a parada louca Tucato cala a boca, Tucato cala 나 Amém.